Quase que eu caio na ilusão, na ilusão Mas vi que aquilo lá não era pra mim Tão invejando o meu cordão, com a pijentão Mas se quiser ter um, liga pro Fabinho Os cria sempre na função, na contenção Cuspir no fogo igual o Charizard Fazendo papo de milhão, de milhão Igual o balão, não paro mais de subir O Lopes, sabendo que eles querem o papel Minha cara agora tá no jornal Recebo a ligação do meu pai, achando que tá tudo normal A mídia não me deu um troféu, quando eu fui campeão nacional Agora quem me faz é de réu, infelizmente eu sou imortal Minha mente segue brindada Minha lágrima já caiu Foram mares de desespero Que afogaram meus inimigos Agora tudo tranquilizou Aquela nuvem negra passou Aquele jovem negro vingou Mas foi por boas Mas vi que eu caio na ilusão, na ilusão Mas vi que aquilo lá não era pra mim Tão invejando meu cordão Mãe pingetão Mas se quiser ter um, liga pro Fabinho Os cria sempre na função, na contenção Cuspir no fogo igual o Charizard Fazendo um papo de melhor Igual balão, não paro mais de subir Eu não paro mais de subir Não tem como cair Vamos chamar de playboy Pra não dizer que eu venci Nasci sem medo de altura E nada é alto pra mim Cês são o padre do balão Subiu pra depois sumir Hoje é dia de assalto Então vou roubar o hype pra mim Tipo GTA Roubando seu carro, vou dirigir Ganhando respeito, fama, dinheiro, sexo, sapio Trazendo a verdade até no primeiro dia de abril Crucifrado, procurado, cinco estrelas Na cidade, na favela